Um homem morreu neste domingo em um acidente na MG 223 no Triângulo Mineiro. Veja só. Um homem de 44 anos morreu em um acidente no quilômetro 41 da MG 223, próximo à Estrela do Sul, no Triângulo Mineiro. O acidente ocorreu na manhã deste domingo. Guidel Marques Gama morreu depois que o veículo em que ele dirigia saiu da pista e capotou. O veículo ainda bateu em uma árvore, à margem da rodovia. Ele ficou preso às ferragens pelo cinto de segurança. Não foi possível identificar as causas do acidente. É, que estrago, né? A nossa solidariedade, a família desse motorista que infelizmente morreu, mas vocês viram lá. Se der para recuperar as imagens aí, olha, uma hora e cinco minutos, asfalto molhado, né? Viram ali, ó. O asfalto está molhado e aí, meu amigo, é cuidado redobrado, porque senão o carro... Olha lá, o asfalto está molhado, ó. Senão o carro vai derrapar e vai sair da estrada. Ele vai sair da pista. Infelizmente, eu vim hoje trabalhar e ali na Carlos Luz, né? Na Avenida Carlos Luz, antiga Catalão, o camarada sozinho bateu numa árvore também. Por quê? Deve ter passado em cima de uma poça d'água, o carro desviou, né? Para a lateral e acabou batendo. Nós temos, gente, que ter atenção redobrada. Não é brincadeira, não. Nós não estamos aqui falando, né? De uma coisa que não vai acontecer com você. Você está sujeito a isso, eu também estou. Então, nós temos que estar realmente atentos a isso. Diariamente...